Costinha, como é que decorreu esta semana de trabalho na preparação do jogo com o Feirense? Depois, e é inultrapassável a derrota diante do EFIC? A equipa trabalhou bem, trabalhou com o intuito de fazer muito melhor que aquilo que fez no estado da luz e preparar bem o jogo com o Feirense. É um jogo onde nós temos que dar uma imagem muito diferente, onde nós temos que ir à procura dos três pontos e para conseguirmos esses três pontos temos que trabalhar bastante. E a equipa, nesse aspecto, em termos emocionais, portou-se muito bem. Não se pode apagar aquilo que já está feito, mas o comportamento deles foi bom e amanhã espero uma boa resposta deles. Como é que se sentiu o Alguém aqui nesta altura? Confiante em dar uma resposta melhor e em fazer daquele jogo apenas um jogo. Pensar que o final, estes três jogos que faltam, são muito mais importantes que o jogo que fizemos anteriormente. Numa perspectiva do treinador, a costinha esta foi a semana mais exigente na perspectiva de recuperação emocional dos seus jogadores? Para lhe ser sincero, não. Porque penso que os jogadores assimilaram bem aquilo que se passou, a responsabilidade que todos temos neste processo. E é muito importante quando os jogadores, e foi aquilo que eu lhes disse, assumam de imediato aquilo que se passou, para não estar sempre a falar e a pensar o mesmo. É mais fácil assumir que se passou algo que não devia ter passado, porque para ultrapassar é muito mais fácil. E nessa perspectiva, penso que, apesar de estarem sentidos, essa forma de trabalhar e essa forma de pensar ajudou para que o trabalho corresse melhor. E como é que a equipa técnica e também os jogadores têm lidado com algumas ensinações feitas à equipa internacional? Eu penso que todos nós temos que pensar que no futebol, infelizmente, ou felizmente, já não sei, toda a gente tem opinião. E toda a gente gosta de dizer alguma coisa. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é trabalhar, treinar com afim, sermos profissionais e não ouvir certas afirmações que não têm qualquer cabimento. Portanto, as pessoas falam por falar, falam porque nos metem o microfone à frente, se calhar eu também falo porque me metem o microfone à frente, mas, acima de tudo, falam porque querem encher os jornais, querem aparecer e os jogadores querem aparecer no campo e fazer melhor que aquilo que fizeram. E foi importante as mensagens de apoio que os jogadores, também a equipa técnica, foram recebendo ao longo desta semana e também o apoio manifestado por algumas dezenas de adeptos que fizeram questão de matar a presença num dos treinos desta semana. Sim, é muito importante sentir-nos acarinhados num momento que não foi bom para nós, ainda para mais, e é marcante que os nossos adeptos tenham vindo cá manifestar o seu apoio. Não foram todos, como é óbvio, porque há adeptos que não estão sentidos e que têm toda a razão para isso, mas os que vieram, vieram a transmitir a sua força e o meu obrigado para eles, porque é sempre importante nós sentirmos o apoio de parte da nossa família para que também nós possamos fazer o nosso trabalho de forma ainda melhor. Gosto a minha favor, porque tem 13 finais por frente, mas sempre que a próxima, que a diferença é a mais importante? A primeira, a que vem a seguir, é sempre a mais importante. São 13, agora esta é a primeira das 13 e é muito importante para nós, como é óbvio. O que é que pode ser decisivo? O que é que pode ser decisivo? Nós emocionalmente mantermos uma estrutura forte e depois voltar novamente àquilo que fomos no passado, porque no passado fizemos coisas muito importantes e muito boas. Portanto, se nós emocionalmente estivermos bem e formos competitivos, a equipa do Nacional terá certamente um bom jogo pela frente. O Ferença também não está numa situação de nada agradável, ou isso pode, no fundo, dificultar a vida da sua equipa? Dificulta para toda a gente, estamos na parte final do campeonato, todas as equipas querem fazer pontos, umas para chegar à Europa, outras para serem campeãs, outras para não descer a divisão, e portanto, nós temos que pensar em nós, sabemos que a equipa adversária vem também na dificuldade, mas primeiro temos nós e temos que pensar em nós. E obviamente que temos que respeitar o adversário, porque não vamos jogar sozinhos, mas é muito mais importante aquilo que nós sentimos e aquilo que nós queremos demonstrar. Vai fazer alguma alterações? Vamos ver. Vamos ver. Considero que é sempre importante entrar bem e os jogadores do Ferença não podem estar mais motivados que nós, mesmo que nós não tivéssemos ter metido o resultado 10-0. Nós jogamos em casa, temos um emblema que nos cuida a defender, e portanto, a motivação, nós temos que ter, se eles têm 100, nós temos que ter 101, seja em que circunstâncias for. Sempre que eu não sei o nome mais favorito para este jogo. Eu costumo dizer que quem joga em casa tem sempre o seu lado mais favorito. Agora, no futebol, as coisas nem sempre são como nós pensamos, eu nunca pensei que o resultado que aconteceu no passado fim de semana fosse possível, e aconteceu. Portanto, nós temos que estar procavidos para essa situação, e a melhor forma de estar procavidos é sermos competitivos, sermos agressivos no bom sentido da palavra, sermos ambiciosos e colocarmos aquilo que nós temos feito ou praticado em termos de treino, na realidade no campo, para que não possamos ser surpreendidos e possamos ter um resultado positivo. Gostinha, para estas finais, para os últimos três, os Jornalistas falam do campeonato. O Gostinha é uma treinadora, e nós percebemos que faz questão de ter equipas que tenham o nosso futebol, com qualidade, vai manter essa estratégia ou poderá eventualmente alcançar o resto da campeonato? Eu já falei sobre isso, acho que tenho falado sempre aqui, sempre que há uma derrota fazem-me essa pergunta, eu não mudo a minha forma de jogar. Não mudo a minha forma de jogar. A minha forma de jogar é uma, a forma de jogar da equipa é outra, às vezes tem bons resultados, outras vezes tem resultados menos positivos, e não foi pela minha forma de jogar que perdemos na Luz, porque já jogámos da mesma maneira em Alvalade, e jogámos no Porto, e jogámos bem. Perdemos por outros episódios, mas não foi por aí, portanto, não vou mudar. A equipa tem uma forma de estar em campo, isso já deu resultado várias vezes, não sei porque é que terei que mudar essa estratégia. Eu penso que é mais em termos mentais, mais em termos emocionais, que nós temos que ser fortes, do que propriamente em termos de montar, porque muitas vezes monta-se uma estratégia, e logo no primeiro minuto, ou nos primeiros segundos, a estratégia vai para a água abaixo. Portanto, emocionalmente e mentalmente, temos de ser uma equipa forte, uma equipa com caráter. É isso que eu pretendo da minha equipa, ser uma equipa com caráter. É isso que eu vou fazer.